Aí ó, se eu for ligar pra que os outros falavam Eu nunca vou ter nada, nunca vou ter nada não Conquistar o que você sonhou, hoje em dia querer se achar Os me amam por eu sou quem sou, pelo mesmo motivo vão me odiar Sai pra lá, zica, desposa e calque Cada desejo de me ver cair, vou passar nessa frente da hongra de nave Tamo junto Aí ó, se eu for ligar pra que os outros falavam Eu nunca vou ter nada, nunca vou ter nada não Conquistar o que você sonhou, hoje em dia querer se achar Os me amam por eu sou quem sou, pelo mesmo motivo vão me odiar Sai pra lá, zica, desposa e calque Cada desejo de me ver cair, vou passar nessa frente da hongra de nave Sai pra lá, zica, desposa e calque Cada desejo de me ver cair, vou passar nessa frente da hongra de nave Tamo junto Tchau 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 Tchau